Olá pessoal, aqui quem fala é Araújo Silva, né? E eu vou estar gravando esse vídeo hoje aqui, estou vindo de Juquiá, né? Fui fazer um outro vídeo aí para um outro canal e estou vindo de Juquiá e estou passando aqui nessa estrada aqui, que é a estrada de Juquiá, a Sete Barras, né? Estou passando em alguns bairros ali, gravando e mostrando para vocês, mas vou aproveitar essa oportunidade para gravar aqui e mostrar para vocês a divisa entre Juquiá e Sete Barras, né? Então, gente, eu vou estar gravando agora, vou estar me aproximando, né? E vou mostrar para vocês aqui a divisa, ok? É isso aí, gente, é isso aí. Olha, essa placa aqui é a placa que divide aqui limites de município, né? Então, ainda estou em Juquiá. Pode ver que aqui, estou em Juquiá, essa placa aqui, estou chegando no meio da placa. Gente, essa placa aqui, Juquiá, agora saindo dessa placa aqui, vou entrar aqui. Pronto, agora já estou em Sete Barras. Agora aqui, estou no município de Sete Barras, vou estar mostrando a placa ali, dividindo também o município já de Sete Barras, né? Então, agora, gente, já estou no município de Sete Barras. Essas propriedades que você está vendo aqui, pertencem a Sete Barras, tá? Então, olha, gente, aqui, ó, isso aqui também é Sete Barras. Olha aqui, ó, o limite, os contrários. Limite de município, olha aí, ó, Sete Barras, né? Limite de município, Juquiá, Sete Barras, né? E aquela outra que eu mostrei ali é Juquiá. Eu estou com o carro parado ali, mas o meu carro está parado em Juquiá. Então, é isso aí, gente, eu estou agora indo para o carro, mostrando aqui algumas propriedades que tem aqui, ó. Lugar muito bonito, vou passar ali também. Essa parte lá para cima, ó, já pertence a Sete Barras. Então, provavelmente, daquelas invaúvas lá em cima, pertence já a Sete Barras, tá? Aquilo ali. Então, um lado é Sete Barras, o outro lado é Juquiá. Cito Monte das Palmeiras, muito legal, ó. Ó, que bacana, Cito Monte das Palmeiras. É bastante palmeiras também que tem ali, né? Ó, eu vou estar andando só um pouquinho aqui para estar mostrando um pouquinho. Não posso avançar muito porque é área particular. Estou vendo só a copa aqui, tem uma porteira. Ó. E é isso aí, gente. Vou estar voltando. Isso aí, ó. Aqui, ó. Mas ali tem residência também. E é isso aí, não vou avançar muito, mas está aqui. Ok? E continua a chuva, hein, gente? Continua a chuvinha, uma garoa. Eu esperei ali no carro para poder fazer esse vídeo por causa da garoa, né? E é isso aí, gente. Vamos gravar, esperar parar a chuva um pouquinho para nós gravar um pouquinho da estrada aqui, que é muito legal essa estrada. Bom, pessoal. Já estou aqui na estrada, né? Está chovendo. O limpador de para-bris está acionado. Porque está chovendo uma garoa. Não é chuva forte, mas é garoa, né? E estou gravando aqui esse vídeo para vocês. E agora, gente. Não na cidade. Estou no município, né? E estou mostrando aqui para vocês. Tem bastante propriedade aqui. Nenhuma ainda não encontrei a venda, né? Se a gente encontra, a gente divulga, né? E não estou encontrando nenhum aqui para vender. Mas estou aqui. Estou procurando, andando. Se encontrar, eu divulgo para vocês, gente. É isso aí, gente. É o Araújo Silva, repórter Beleza do Vale. Gravando e mostrando essas coisas maravilhosas aí para vocês, né? Olha, eu dei caminho aqui para o carro. Dei sinal para o carro passar, porque eu estou devagarinho mostrando, gravando e mostrando para vocês, né? Isso aqui. Isso aqui é um bairro chamado Bairro da Onça Parda, né? Estou indo para Sete Barra. Eu vou estar gravando agora e mostrando para vocês a estrada, como vocês chegarem em Sete Barra, né? Saindo de Juquiá. Mostrei a divisa entre Juquiá e Sete Barras, né? Já mostrei a divisa para vocês, onde que divide tudo. E agora eu vou estar seguindo essa estrada para mostrar para vocês também a estrada até Sete Barra, né? Estou vindo de Juquiá. A divisa de Juquiá, passando aqui no bairro. Eu fiz até um vídeo aqui no Dito Cordeiro, né? Aqui no bairro da Onça Parda. Passei pela Onça Parda e vou estar passando por outros bairros mostrando para vocês. Não vou estar parando agora, vou estar na estrada. Vou estar dirigindo para mostrar para vocês agora, ok? É isso aí, gente. Vamos ao vídeo, que é o que interessa para nós agora, né? É isso aí. Essa estrada aqui. Essa aqui é a estrada. Estou saindo da Onça Parda agora. E estou indo diretamente para Sete Barra, né? Pegando essa estrada aí. Aqui do lado, tem um bairro aqui, ó. Pode ver, tem uma guarita aqui. E aqui tem um bairro. Mora bastante gente aqui. É um bairro até grande aqui, ó. Está mostrando aqui para vocês. Esse bairro aqui, ó. Estou seguindo aqui. Mas tem outros lugares muito bacanas aqui, viu, gente? Aqui tem lugar legal. Aqui nessa estrada aqui. Tem lugar muito bacana, viu? E eu estou aqui gravando. Para estar mostrando um pouquinho para vocês aqui. Estou na estrada. Mais um pouquinho aqui nessa estrada, né? Muito lugar legal que tem aqui, viu? Estou devagar aqui. Porque eu estou gravando, né? E como eu estou gravando, não preciso pressa também, né? Preciso mostrar o lugar. Não é isso, gente? Vamos, vamos que é bom. É isso aí, gente. Lugar bacana. Por aqui tem cada lugar bonito, gente. Aquele que quer desfrutar de um lugar bonito. É. Vim para cá, viu? Vale do Ribeira, hein? Não é só Miracatu, Juquiá, Sete Barra, Iguape. Jacupiranga. Não. É o Vale do Ribeira inteiro. Tem lugar muito legal. Muitos lugares bacanas. E é isso aí. É isso aí, pessoal. Cada lugar legal. E é isso aí. E é isso aí. Aqui, nunca gravei aqui, né? Nesse ponto aqui, por essa estrada aqui. Primeira vez que eu estou gravando, né? Mostrando aqui. Tem um ponto ali com uns tanques de peixe. Coisa muito linda. Não vai dar para parar ali para gravar. Se tivesse um acostamento, até que eu pararia. Mas, que não tem, não. É ali na frente. É isso aí, gente. Continua aqui na gravação, hein? Continuo gravando para vocês aqui e mostrando aqui, hein? Esse aqui, ó, gente. Vou maneirar aqui para mostrar para vocês, ó. Aqui, mas está aqui, ó. Aí, ó. Ok? É um lugar muito bacana aqui, ó. Tem aqui, mas eu não posso. Eu vou parar aqui porque não tem acostamento. Se eu parar aqui também sem permissão, né? Mas é isso aí, gente. Continuar a minha... Começou a chover já de novo, gente, ó. Começou a chover. Daqui a pouco eu volto aí com vocês. Já estou chegando aqui. Mostrando a estrada para vocês, né? Então, essa estrada aqui é a estrada de Sete Barras, né? Vindo de Juquiá. Eu gravei lá no Trevo, onde que faz a divisa, né? Entre Juquiá e Sete Barras, né? É limite de município, né? Então, gravei lá no limite de município. Já estou aqui chegando em Sete Barras, né? Nessa viagem eu fiz outros vídeos. Igual vai estar no canal, né? Gravei na Onça Parda, gravei no Rio Ipiranga. Então, a gente fez vários vídeos, né? Foi uma jornada que eu fiz, né? Para estar gravando alguns vídeos para vocês, né? Já gravei, fiz vários vídeos e vou estar postando tudo no canal, tá? Mas, se vocês gostarem desse vídeo, gente... Vocês dão like, né? Compartilha aí, se inscreve aí no canal, né? Ajuda o crescimento do canal. E no canal Beleza do Vale, vocês dão like, compartilha e se inscreve no canal Beleza do Vale. É isso aí, gente. A estrada é essa, eu vou deixar ligado. Vai estar passando aqui que eu estou com o limpador de para-brisa por causa da chuva, né? É... Continua chovendo. E eu estou com o limpador de para-brisa ligado, né? Eu vou estar passando agora num bairro que eu vou estar... Não vou parar também, está chovendo. Mas eu vou estar gravando, mostrando só para vocês, né? Um bairro chamado de Tibiriçá. Tibiriçá. Mostrei na... O primeiro, na nossa parte, quando chega aqui, é o último... É o último bairro para a gente entrar dentro de Sete Barra já, né? Esse aqui é um bairro chamado de Tibiriçá. Eu vou estar mostrando para vocês. Eu vou virar a câmera para o outro lado, para estar mostrando para vocês o bairro aqui. O bairro do Tibiriçá, né? Aqui, gente... Não sei se está dando para vocês verem aí, que eu estou com a câmera virada para o outro lado. Eu não estou enxergando muito bem. Mas esse aqui é um bairro chamado de Tibiriçá. Ó. Esse é o último bairro para nós chegar em Sete Barras. Ó. É o bairro de Tibiriçá. É isso aí, gente. Bairro de Tibiriçá. E aqui, saindo do bairro de Tibiriçá, nós estamos chegando já no trevo, né? Ó aí. Agora, gente, eu vou estar mostrando agora o trevo. Isso aqui já é o trevo. Ó lá. Vou estar entrando agora para a esquerda, né? Aqui tem uma lombada. Ó. Tem uma lombada aqui. E agora vou estar reduzindo. E vou dando a seta. E vou estar pegando o trevo agora. Agora, ó. Para cá, dá para São Miguel Arcanjo. Aqui na Repação Miguel Arcanjo. Né? Ó. Vou pegar a estrada Morro da Macaca, né? É ir para cá. Dá para Sete Barras, né? É isso aí, ó. Estrada agora. Estou na estrada de Sete Barras agora, né? Ó. Agora estou indo para casa. Está... Daqui a 500 metros. 500 metros agora, nós já estamos na cidade. Aqui tem mais um... Uma lombadazinha. Está aqui a plaquinha já, né? Ramos Sete Barras. Acabemos de chegar na cidade de Sete Barras. É isso aí. Estrada de Juquiá, Sete Barras. Chegamos em Sete Barras. Vou estar encerrando esse vídeo. Se você gostar desse vídeo, gente, dá um like, compartilha aí. E se inscreve aí no canal. Né? Então, pessoal. Vou estar encerrando esse vídeo agora, né? E até o próximo vídeo. Se assim, Deus permitir. Ok? É o Araújo Silva Repórter. Beleza do Vale. Estou aqui no carro. E que Deus abençoe cada um de vocês. Ok? É isso aí, gente. Tchau. Tchau.